Então, meu povo, nós tivemos a aprovação hoje do parecer, então, na CCJ, aprovação do parecer do Matheus Vesp, que aceita como constitucional, legal, juridicamente correta, a iniciativa do governador da PEC da Polícia Penal. O debate acabou sendo aprofundado por conta de uma outra dúvida, que acho que foi muito bom, essa dúvida ter surgido, porque diz respeito à nossa emenda, certo? O parecer, repito aqui para todo mundo entender, o parecer na CCJ, pessoal, se atém à legalidade, constitucionalidade e juridicidade da matéria. Quer dizer, não tem nenhum vício à iniciativa, é nesse aspecto. Sobre isso não há dúvida, o governador, por mais que nós discordemos do mérito, do conteúdo da PEC 291, que ele enviou, ele tem essa possibilidade de fazer o que fez, certo? A dúvida que surgiu, mas a emenda que 24 deputados e deputadas assinaram a essa PEC, já que o relator silenciou, essa emenda ficou arquivada, ela prossegue dentro do parlamento, o Matheus Vesp usou de um juridiqueza ali na sua fala, dando a entender que a emenda estava enterrada. Mas a deputada Juliana Brizola e o próprio líder do governo sustentaram que essa emenda à PEC não necessariamente precisa ser objeto de discussão na CCJ, como não foi. Inclusive, a deputada Juliana Brizola se utilizou da orientação do Departamento de Assessoria Legislativa da Casa, que é quem regula o nosso regimento interno, quem nos dá orientação sobre o regimento interno. E na compreensão deles, efetivamente, a nossa emenda está correta, ela foi no prazo correto, ela tinha o número de assinaturas acima até do mínimo, que é 19. Então, ao não ser contestada na CCJ, a emenda continua tramitando dentro da Casa. somente o plenário da Assembleia Legislativa poderá derrubá-la, correto? Tanto no que diz respeito à inclusão de APAs, TSP, monitores ao lado dos APs, como também o combate à privatização do sistema. Isso tem sido pouco falado, eu acho que tem que enaltecer mais. Então, gente, como é que vai funcionar agora, para todo mundo compreender? Aí divulga essa informação, se inscreva aqui no nosso canal para ficar por dentro dessa discussão. Agora nós teremos uma audiência pública, até houve pedidos para mudar a data, porque dia 22 vai ter mobilização aqui em Porto Alegre, mas agora não tem mais como nós modificarmos. Ficou na noite do dia 21, vai ser híbrida, nós estaremos ali no plenarinho da Assembleia, para quem quiser participar no presencial, mas também vai ser distribuído o link para quem estiver à distância. Então, na noite do dia 21, teremos a primeira audiência pública. No dia 22, quero estar junto com vocês nas ruas aqui da capital, assim como também com o pessoal do judiciário, servidores do judiciário e também da nossa polícia civil. A outra pergunta que o pessoal está me fazendo, tá, Jefferson, mas agora vai direto para o plenário? Olha, gente, tudo pode acontecer, depende muito da vontade do governo, que tem ampla maioria. É praxe na Assembleia Legislativa, tá? Então, está na regra, mas ao mesmo tempo se cria muitas vezes a cultura dentro do parlamento de determinados ritos. Nesse caso específico, é praxe. A matéria sair da CCJ, como saiu agora, está saindo, e ela ser direcionada para uma comissão de mérito, certo? Então, em tese, tá? Eu estou dizendo em tese porque, você sabe, tanta previsão que a gente fez e às vezes muda. Mas em tese é o seguinte, semana que vem, nós teríamos a matéria indo para a Comissão de Segurança e Serviços Públicos, a qual teria, no máximo, dez dias para exarar um parecer e deliberar sobre esse parecer, correto? A Comissão de Segurança e Serviços Públicos é presidida pelo deputado Edgar Preta, eu sou vice-presidente. Então, tem dez dias. Pela orientação, pela interpretação que a nossa assessoria nos deu, iria para mais dez dias dentro da Comissão de Finanças, dentro da Assembleia, certo? Então, daqui a vinte dias, certo? Ou um pouco mais, a matéria daí sim estaria apta para ir para o plenário, certo? Nós estamos hoje no dia 15 de março, tá? Então, entrando em abril, ali pelo... Eu vou jogar assim lá pelo dia 10 de abril, mais ou menos, acredito que a PEC 291 e a emenda estariam redondinhas para ir para o plenário. Daí, reúne o Colégio de Líderes, que é o agrupamento ali de partidos, né? Os líderes de cada partido se reúnem, define se vai para a ordem do dia, e aí fica na sequência das matérias, e geralmente, quando é PEC, tem uma certa prioridade, tá? No plenário, finalizo com isso, tem que ter 33 votos a PEC, assim como tem que ter 33 a emenda, tá? Então, muita luta, muito empenho para ter 33 deputados e deputadas apoiando. Alguns me perguntam também, mas por ser ano eleitoral, o avançar do calendário não atrapalha? Não, gente, não atrapalha. Nesse tipo de medida, não é reajuste salarial, não é nomeação de pessoas, é possível fazer essa aprovação, certo? Espero que tenha sido importante aqui os meus esclarecimentos. Eu vou mandar um áudio também para quem não acompanhou a transmissão, mas eu repito, é importante você acompanhar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, ainda dá um tempinho para eu responder, tá? Vamos ver no canal do YouTube aqui se tem alguma pergunta. Não, acho que está ok, ninguém está perguntando. Espero ter esclarecido. Tá bom, gente? Então, um grande abraço, boa terça-feira, até o dia 21 na nossa audiência pública, depois do dia 22 nas ruas lutando por um sistema prisional valorizado, principalmente seus servidores e servidoras. Até mais. Tchau, tchau.